Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E não, não acabou. Que ninguém entre nessa conversa que está circulando de novo, que o Bolsonaro está batido, está preocupado, e realmente motivos para a preocupação de Bolsonaro não faltam. A prisão ocorrida na manhã deste sábado, 14 de janeiro, do seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, após a situação dele, inclusive, se agravar com um documento que ou ele levou para Bolsonaro, ou Bolsonaro mandou que ele fizesse, que, na verdade, confessa que eles pretendiam um golpe de Estado. A negativa de Anderson Torres e de Bolsonaro, de envolvimento com os atos antidemocráticos e com a autoria desse documento, significa basicamente o quê? Minha amiga, meu amigo. significa que eles estão cientes de que se for provado que ambos planejavam, juntos e com outros mais, Braga Neto, General Heleno e Companhia Limitada, Guedes, que até agora está flanando por aí, mas daqui a pouco vai chegar a vez dele, se eles souberem que, se todos eles souberem que não tem jeito, e se o Bolsonaro se convencer que não tem jeito, ele vai tomar uma medida considerada, que eu posso dizer para você, que é uma medida extrema e preocupante. Então, todos nós sabemos, convivemos por quatro anos com o Bolsonaro, todos os dias, nós sabemos do que ele é capaz, nós sabemos que ele não mede riscos, nós sabemos que ele toma atitudes que pessoas normais, do ponto de vista de caráter e de sanidade mental, não tomariam. e Bolsonaro, que ninguém duvide, que ele está disposto a tentar golpe atrás de golpe. Ele se mandou para os Estados Unidos, sabendo do que aconteceria no dia 8. Ele já sabia. Pouco mais de uma, quase cerca de dez dias após ele viajar, acontece aquilo, e já há, inclusive, vários indícios de que ele estava sabendo o que ia acontecer no Brasil quando fugiu. Bolsonaro cogita fugir, mas os Estados Unidos já sinalizaram que extradição dele é só pedir. Então, é nesse momento que ele toma uma decisão que foi, segundo a denúncia que eu vou relatar aqui, ela lhe foi apresentada, uma solução que lhe foi apresentada. E qual é a solução? Bolsonaro não pode fugir. Porque, se ele não vai conseguir deixar os Estados Unidos para qualquer lugar, os norte-americanos, inclusive, estão querendo, o governo Biden, está querendo auxiliar nas investigações contra ele. Então, que ninguém tenha dúvida de que o Bolsonaro, nos Estados Unidos, está vigiado 24 horas por dia. Não só por brasileiros, como por americanos, pelo governo americano. FBI, CIA, Bolsonaro está sendo monitorado. Ele não vai conseguir fugir dos Estados Unidos. Muito bem. E ele não vai conseguir ficar nos Estados Unidos se o Brasil pedir a sua extradição. Note-se que o indicativo disso é o fato de Anderson Torres ter voltado rapidinho. O Flávio Dino, ministro da Justiça, foi lá, engrossou a voz, o Dino picou a mula, botou a mochilinha nas costas, foi ao aeroporto de Miami pegar a ponte aérea Miami-Papuda, está certo? E veio bonitinho para o Brasil, inclusive, escondendo o nome. Ao fazer o embarque, não colocou Torres, ele colocou uma parte do nome e do sobrenome dele. Até porque, em outros países, o último sobrenome, que nós chamamos aqui, não é usado. Aqui nos países latinos, por exemplo, se o sujeito tem dois sobrenomes, muitas vezes usa o do meio. Então, o Bolsonaro vendo que o ex-ministro dele está sendo preso e voltou para o Brasil, mesmo sabendo que seria preso, é porque o Bolsonaro sabe que o Anderson Torres sabe que se ele não viesse, seria deportado. E o Flávio Dino já mostrou as cartas. Quando o Flávio Dino diz, eu vou pedir a tua deportação, é porque o Flávio Dino sabe que essa deportação seria atendida. E da forma como o Dino falou, em tom, inclusive, de ameaça. É claro que tem que ameaçar mesmo. Não é feio fazer ameaça contra alguém que cometeu um crime. Então, o Flávio Dino ameaçou. Volta, senão você vai ser extraditado. Aonde eu quero chegar com isso? Que o Bolsonaro sabe que ele vai ser extraditado. Então, vamos ver a situação de Bolsonaro. Bolsonaro não pode fugir dos Estados Unidos, e Bolsonaro não pode ficar nos Estados Unidos. O que lhe resta? Voltar para o Brasil. Aqui, onde acaba de ser aberto o inquérito contra ele, por várias coisas, golpe de Estado. O STF já o indiciou, ele já é réu em vários processos, inclusive processo de golpe de Estado e de incitação ao crime. Além de tudo mais que pesa contra ele, atos antidemocráticos. Então, a situação do Bolsonaro, Bolsonaro fora da cadeia, é praticamente impossível. Nós já dissemos aqui, há poucos dias, é difícil, o Bolsonaro, o STF já decidiu prender o Bolsonaro. Tá, minha amiga, meu amigo? O STF já decidiu prender, como nós dissemos em live aqui, essa semana, eu disse que o Xandão decidiu prender, o Xandão vai prender, e o Bolsonaro sabe disso. Então, ele recebeu a sugestão, segundo essa reportagem que eu vou lhe mostrar, ele já decidiu voltar, ele já decidiu, não, ele já decidiu aceitar a sugestão e pensar sobre ela de voltar para o Brasil e tentar de novo um golpe de Estado aqui no país. É isso mesmo que você está ouvindo. O Bolsonaro cogita dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E isso que ele vai fazer ainda está em análise, segundo essa reportagem, porém, o Bolsonaro não tem outro jeito. É o único jeito de ele ficar fora da cadeia, caso ele não seja preso no aeroporto. Então, é muito bom que as autoridades brasileiras saibam que o Bolsonaro aqui no Brasil, solto, ele vai tentar um golpe de Estado. E o que é que é indicativo disso? Que já existe uma movimentação para fazer uma mega recepção para ele com milhares e milhares de pessoas. Você imagina o que é toda essa horda bolsonarista? Vamos supor que ele vai para Brasília, que está cheio de apoiador do Bolsonaro em Brasília, em São Paulo, no Paraná. Alguém sabe para qual aeroporto ele vai? Ele vai para o de Brasília? Não porque ele não está com ordem de prisão. Ele não, pelo menos por enquanto, ele não vai viajar com ordem de prisão. Então, ele pode vir para o Brasil, para o aeroporto que ele quiser. Se ele quiser ir para o aeroporto de Santa Catarina, ele vai para o aeroporto de Santa Catarina e vai ter uma multidão. Eu acredito que ele viria para São Paulo. Porque aqui em São Paulo está cheio de bolsonaristas. Ou seja, ele pode colocar centenas de milhares, nós sabemos disso, de seguidores dele para esperá-lo no aeroporto. Apesar que diminuiu, ele perdeu os seguidores, mas para ele colocar lá 20 mil, 30 mil seguidores, sabe o que é 20, 30 mil seguidores num aeroporto? 20, 30 mil bolsonaristas, terroristas num aeroporto? E isso já vai lhe dar uma força maior quando ele chega aqui no Brasil, a força popular, já vai colocar as autoridades pisando em ovos, e aqui ele começa a pressionar os militares, a instigar os seus seguidores, porque São Paulo não é Brasília. Um movimento como aquele que aconteceu em Brasília, aqui em São Paulo, a coisa vai ficar muito feia. E não esqueçamos que a polícia militar de São Paulo é submissa a um governador bolsonarista, que até agora, ainda que digam que ele está se afastando do Bolsonaro, ninguém sabe o que vai fazer. Então, eis o plano e eis o risco Bolsonaro. O Brasil não está livre. Uma pesquisa feita pelo Instituto, um instituto aí contratado pelo portal Metrópolis, mostra que 63%, 65% dos brasileiros acham que os atos golpistas vão continuar. E eu me somo a esses 65%. Nada acabou, nada está resolvido, e o Bolsonaro ainda é uma grande ameaça para o Brasil. Então, eu quero passar aqui para as reportagens que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Estado de Minas, dizendo que 55% apontam para a responsabilidade de Bolsonaro em ataques golpistas. Todo mundo está sabendo. Tem uma outra matéria do Metrópolis, com outro instituto, que também deu um valor ainda maior, deu um percentual ainda maior. Aqui nós temos a questão de que o Bolsonaro vive o dilema de voltar ao Brasil, apesar de ter dito que anteciparia retorno. Aqui o primeiro parágrafo, aqui é muito claro. O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa semana que pretende antecipar o retorno ao Brasil. Desde 31 de dezembro, ele está em Orlando, na Flórida, e inicialmente havia informado que ficaria nos Estados Unidos até o fim de janeiro. Apesar da declaração, sua volta ao país ainda é incerta. Há riscos políticos e jurídicos para o ex-presidente, tanto no retorno, quanto na sua permanência em território americano. Alguns familiares querem que Bolsonaro continue no exterior, mas ele sabe que pode ser deportado. Nos Estados Unidos, Bolsonaro diz que pretende antecipar a volta ao Brasil, é uma repetição da matéria que colocaram aqui para mim, e na verdade, Bolsonaro tem que voltar ao Brasil, queira ou não, diz Renan Calheiros. Dor de barriga fake não é mais desculpa para o valentão das redes, disse o senador do MDB. Depois de pedir formalmente ao STF que adote providências contra o ex-presidente, Bolsonaro, em virtude dos ataques terroristas realizados por apoiadores dele na sede dos poderes da República, Renan voltou ao assunto. E basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que se o Bolsonaro não voltar, ele vai ser extraditado, e ele não vai conseguir fugir, ele não diz isso claramente, mas ele insinua na matéria. E o PL já reforçou a equipe jurídica de Bolsonaro para lidar com o contra-ataque após os atos golpistas. e na verdade, a parte bolsonarista do PL, porque uma parte do PL já quer pular fora dele, mas o controle ainda está na mão do Valdemar Costa Neto, e o Valdemar ainda, ele tem rabo preso com o Bolsonaro, então o PL vai tratar de dar um respaldo para tentar manter o Bolsonaro fora da cadeia tempo suficiente para ele instigar um golpe aqui no Brasil. Mas o X da questão está nesta matéria aqui, do portal Metrópolis. Bolsonaro é aconselhado a voltar ao Brasil como um exilado político. Veja só, aliado sugeriu ao ex-presidente retornar ao Brasil nos braços do povo como reação ao cerco que está se fechando. Esses aliados sabem muito bem, minha amiga, meu amigo, que ter muita gente em volta do Bolsonaro pedindo para ele não ser preso, revoltadas, levantando cartazes, faixas, gritando, slogans, tudo isso não vai mudar nada. Houve todo esse movimento em torno do Lula e não resolveu coisa alguma. Para buscar fugir do cerco que está se fechando, Bolsonaro foi aconselhado a retornar ao Brasil em grande estilo, como se fosse um daqueles exilados políticos na abertura democrática do país. E aí, disseram para ele o seguinte, essa fonte desse portal, aconselhei a ele voltar em grande estilo, está provado e demonstrado que o povo não o abandonou, e em boa parte isso é verdade, não é 100% verdade, mas em boa parte é verdade. temos certeza que ele retornará no braço das pessoas como aquelas imagens dos exilados políticos voltando ao Brasil depois do exílio. Só que bem mais gente que aquilo. Isso é uma estutice, é uma cretinice, porque ele não foi exilado político, ele se exilou, não é? Então, eles disseram, por último, sabe qual foi a resposta de Bolsonaro? Ficou de pensar, Bolsonaro quer primeiro ver o que ocorrerá com Anderson Torres, que deverá retornar ao Brasil nesse final de semana. Agora ele já sabe o que houve com Anderson Torres, foi preso. É isso que vai haver. Eu não tenho que ver o que vai acontecer. Ah, ele vai ficar preso? Vai ficar preso. Claro que vai ficar preso. O Anderson Torres não só vai ficar preso, como ele vai acabar tendo que fazer uma delação premiada. Tá? Pra ficar fora da cadeia. A fórmula da Lava Jato, em certa medida, vai ser usada. Só que contra um criminoso perigoso, que solto, Anderson Torres e Bolsonaro, são ameaças à democracia. Sabem qual é o argumento? Eu antecipo aqui pra você, me cobre amanhã. Tá? O argumento que o Bolsonaro vai usar, é o seguinte, que ele não pode ficar preso, porque é inocente, e ele aqui no Brasil, fazendo isso, ele vai levantar as multidões pra defendê-lo. Então, na verdade, o Bolsonaro, preso aqui no Brasil, também é um risco, e o Bolsonaro solto, também é um risco. Eu acredito que o melhor seja prendê-lo logo de cara, e que as autoridades façam isso, muito urgentemente, porque, se ele puder aqui, vocês podem, de novo, me cobrar. Se deixar o Bolsonaro solto, ele vai interferir no processo. Ele vai ficar plenamente, livre, leve e solto, pra dar um golpe de Estado, nesse país. E, como a gente pode ver, ele já mostrou, do que é capaz. Bolsonaro faz postagem golpista, e joga gasolina, na violência dos seguidores. ainda, vocês vejam, você que está me assistindo, que, com esse sujeito, fazendo tudo o que fez, e sendo descoberto sobre ele, tudo o que foi descoberto, ainda tem muita gente disposta a defendê-lo com violência. Não é? Então, minha amiga, meu amigo, eu digo a você que esse plano do Bolsonaro é extremamente viável, porque os militares, inclusive, há suspeitas de que os militares de alto escalão, alguns militares de alto escalão estão envolvidos em tudo isso. Então, se existe esse risco de militares do alto escalão estarem envolvidos nesse processo, isso significa o quê? Que o golpe de Estado é algo que ainda não foi completamente resolvido. É um risco real, apesar dos Estados Unidos, apesar de tudo, quando você vê que o risco de ficar quietinho, ficar numa boa, é maior do que o risco de ir para o confronto, a pessoa vai adotar a saída de ir para o confronto. Então, minha amiga, meu amigo, é importante que seja dito isso claramente, que todos se conscientizem disso. O Bolsonaro ainda é um risco, e relaxar diante dessa gente é o maior erro que podemos cometer. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu melhor abraço para todo mundo.